Valnice Teixeira é nutricionista e alimento saudável é o que não pode faltar na hora das compras. Do mês passado para cá, ela notou que muitos deles estão mais baratos. A maçã está mais barata, a banana, mamão teve uma queda. Frutas, né? Frutas em geral. A gente compra mais, né? Se está mais barato. Já Vicente Brito trabalha com comércio. A especialidade são frutas, legumes e verduras. Em junho, o preço dos produtos aliviou o bolso dos consumidores. A batata, cebola, tomate. Em geral, produto de hortifruti grangeiro, preço ótimo, muito bom, barato até. E o alívio nos preços não foi só nos alimentos. É o que mostrou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, indicador oficial da inflação no Brasil, divulgado pelo IBGE. Em junho, o resultado foi de menos 0,23%. O primeiro resultado negativo depois de 11 anos e o mais baixo para o mês desde o início do Plano Real. Em maio deste ano, o índice foi de 0,31%. Para o consumidor, isso significa que os preços deixam de subir ou começam a cair. Transporte, habitação e alimentação foram os grupos que mais influenciaram a queda da inflação. O tomate, a batata e as frutas são exemplos dos alimentos que ficaram mais baratos em junho. No caso dos alimentos, a safra recorde que o Brasil vai colher hoje, teve uma influência muito grande com a oferta muito expressiva no país. Em habitação, a energia elétrica, dessa vez, veio com as contas em queda. E, no caso dos transportes, a gasolina, o etanol, contribuíram para que as despesas ficassem um pouco menor. Com isso, o primeiro semestre do ano fechou em 1,18%, bem menos que os 4,42% registrados no mesmo período do ano passado. Para Eulina Nunes, o resultado traz uma melhora na situação do brasileiro, já que a inflação diminui o poder aquisitivo do consumidor. Na medida em que a inflação deixa de subir, o dinheiro do consumidor, do brasileiro, tende ou a se estabilizar ou a render um pouco mais.